Uma das coisas mais importantes em um videogame é a primeira fase dele Muita gente gostou, muita gente não gostou, muita gente gostou, não gostou Uma primeira fase que realmente galera, é esquisita Véi, que isso, meu Deus, que preguiça Muito chato! E aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Quem tá falando aqui é o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo pessoal Temos vídeos novos aqui no canal do Youtube, todas as terças, quintas e domingos Então se inscreve clicando nesse botão vermelho, beleza? E temos live no Facebook de segunda a sexta pessoal, todos os dias Então vai lá, fb.gg.soprafitas, combinado? Pessoal, uma coisa vocês já vão concordar comigo Será? Uma das coisas mais importantes em um videogame é a primeira fase dele Porque na primeira fase que você vai realmente sentir como o game é Como por exemplo, o chefe gigante já no começo do God of War Aí você já entende que o jogo vai ser sobre criaturas gigantes Que você vai descer a porrada Ou por exemplo, o Last of Us Que tem um começo muito emocionante A primeira fase emocionante Então você já sente que o game vai ser nessa pegada Mas galera, pra esse vídeo aqui Nós vamos falar na verdade das piores primeiras fases Que o pessoal já ficou meio assim Querendo pedir o dinheiro de volta Pra pegar uma fase muito difícil Ou muito tosqueira, por exemplo Uma perda de tempo Então pessoal, com vocês hoje aqui As 7 piores primeiras fases dos games Galera, se preparem Mas olha só pessoal Agora que você passou a primeira fase do vídeo Que foi essa Deixa o like, beleza? Que ajuda demais E vamos nessa Partiu pra segunda fase Vamos lá Pessoal, o primeiro game da nossa lista aqui A primeira fase que nós vamos falar É de um videogame que já apareceu aqui Diversas vezes pelas suas peculiaridades Eu tô falando galera De um game que já é clássico da espionagem Por mais de ser recente O Metal Gear 5 Assim, quando a gente pensa em Metal Gear Já pensa em se esconder em caixa E no modo stealth, né? Pegando os inimigos sorretariamente Falei tudo errado So... Eu não sei o que falar A palavra está Errada, professor Pegando os inimigos em bola de stealth, tá ligado? E assim, calma que você pode se decepcionar Porque a primeira fase do Metal Gear 5 Mano, é chata demais Depois de quase 20 minutos de cena Nós tomamos o controle do personagem E aí, temos que ir cambaleando Todo machucado Se escondendo no hospital Todo lascado Véio Realmente pessoal A primeira fase aqui é muito marcante Por ser diferente Mas muita gente não gostou Já muita gente gostou Muita gente não gostou Muita gente gostou Não gostou Gostou um pouco Não gostou Gostou sim Não gostou Mas enfim Comenta aqui embaixo A sua opinião é importante Vamos pro próximo game Bora Bora Hora do show Vamos falar agora De um dos games mais chapados Que eu já vi Que mistura Final Fantasy com Disney O Kingdom Hearts Especificamente o Kingdom Hearts 2 Assim mano Esse jogo é piradaço né Cenas malucas Uma história que pra você entender Tem que estudar Uma biblioteca Um negócio totalmente louco Legal Bem louco E assim galera O Kingdom Hearts 2 A primeira fase dele Digamos assim né Que é a primeira parte do game Que na verdade são duas horas de duração Até mais Se você for meio lento Nessa parte pessoal Nós jogamos com um personagem desconhecido até então Os que foram apresentados no Kingdom Hearts 1 Você não via no começo Você jogava essa história Digamos meio paralela com o Roxas Que depois você entendeu Que tem ligação Tem hora no filme que você não sabe mais quem é quem Você percebeu isso Mas tem hora que o personagem é um e vira outro Mas deixou muita gente confusa mesmo galera Essa primeira parte Que você fica entrando carta Colando pôster Pra depois voltar a ver o Sora E o Mickey Bagulho bem bizarro mesmo pessoal Esse começo aí do Kingdom Hearts 2 Agora pessoal Vamos dar uns passinhos pra trás E voltar lá na geração do Play 1 E vamos falar galera De um game De uma época em que Não tinha GTA em 3D E meio que isso era o GTA Eu tô falando galera Do Driver Nesse game O que você imagina quando pensa nele Perseguições Manobras de carro Detetive policial disfarçado Correndo A primeira fase do game Na verdade É uma autoescola Que você tem que aprender tudo Fazer as tarefas certinho Ou seja Até você não completar direito Você não vai pro jogo de verdade E pode ser um grande pé no saco Tá muito chato Pelo menos no Driver 2 Eles compensaram isso Você já podia sair do carro Tinha aquele estrutural imbecil Muito bom Agora pessoal Vamos falar de um RPG Que fez muita gente esquecer Da vida real E tanto que jogou loucamente O jogo que veio antes do Skyrim O Elder Scrolls 4 Oblivion Assim Você já conhece o estilo do jogo Escolhas Decisões RPG Como é que pode ser uma primeira fase Já que a do Skyrim Por exemplo É bem legal Esse aí Será que é ruim? É O começo do game Galera É um calabouço Totalmente linear E scriptado Ou seja Tudo diferente Do que é o jogo de verdade É uma parte um pouco chata Que muita gente não gosta de fazer Porque é meia hora E é linear Você não tem o que fazer Entendeu? Tipo Não tem escolhas Parece que é outro jogo E depois Começa realmente Aquele mundo aberto Uma primeira fase Um tanto quanto Peculiar Podia ser melhor Agora galera O game que nós vamos falar É um bom e velho jogo De tiro de primeira pessoa Na verdade É um jogo recente Que se inspirou no antigo Estou falando Do Wolfenstein New Order Wolfenstein Wolfenstein Sei lá como é que fala Esse jogo pessoal Ele é incrível Porque muita gente Não esperava nada dele Assim Ia sair lá Beleza Vamos ver E o jogão É muito jogão É muito bom Mas ó A primeira fase dele É meio assim Não corresponde a qualidade Do jogo Na minha opinião A primeira fase Você tem que ficar Numas torretas Metendo bala Bagulho mó chatão Aí depois você vai Pra um corredor Meio sem graça Nada a ver Assim Se o cara é um pouco chato Ele vai falar Que é um shooter genérico Um FPS genérico Mas na verdade O game Nossa Ele é muito bom mesmo Essa primeira fase Que é Meio mais ou menos Só Não é à toa Que tá nesse vídeo Aqui né pessoal Nossa Me mordi Aqui Que que é isso Parece um velho E galera Vamos falar De mais um clássico Do PS2 O Okami Assim galera Esse game Ele é lindo né Maravilhoso Já apareceu aqui no canal Várias vezes Também teve Remasters Depois remakes Sei lá Assim Basicamente Nesse game Nós temos que Restaurar A vida Pintando Controlamos Uma deusa Da natureza Que quer restaurar A vida do planeta Com um pincel É Tá bom Agora pessoal Imagina esse jogo Maravilhoso A primeira fase Meio mais ou menos Porque na verdade Primeira fase São paredes Com um monte de texto Então meio que corta o clima E eu lembro galera Que um amigo meu Foi jogar o começo Não gostou Ficou com o jogo parado Na casa dele Até que ele pegou E jogou mais E viu que era muito bom Uma primeira fase Que realmente galera É esquisita É como se fosse Muito enrolado Assim Muito diálogo É bonito e tal É fantástico As histórias Mas cara Muita gente aí Já tipo Véio que que é isso Meu Deus que preguiça Nem viu que o jogo Era fantástico Chato pra cá É muito chato E pessoal Aproveitando que falamos Aqui do Play 2 Vamos encerrar com chave de ouro Falando do Gamecube Que era o concorrente Na época Mas não vamos falar De qualquer game Vamos falar do Zelda Wind Waker Que até saiu Remaster em HD É um jogo muito bom Esse game galera Assim como qualquer Zelda Ele é muito divertido Com exploração E nesse aí Abrangem os navios As batalhas no mar Essas coisas muito doidas É um clima de pirata Assim tá ligado Mas assim Uma das primeiras fases Do game Que encheu muito o saco É a tal da fortaleza esquecida Nessa primeira fase A fortaleza Você tem que ficar se escondendo De uma maneira esquisita E progredindo Com um sistema de stealth Que não tem nada a ver O bagulho é meio chatão E se eu não fosse o suficiente Toda vez que você é visto Por inimigo Você tem que voltar Por último check point Mano Haja paciência É o começo que realmente Pode enganar E não apresentar O que o jogo realmente é É isso aí pessoal Curtiram aí Essas primeiras fases Bizarras Meio horrendas Não esquece do seu like Que ajuda demais Também comenta O que você achou E pessoal As minhas redes sociais Facebook, Instagram Twitter Tá tudo na descrição Beleza Me sigam lá Tamo junto Um grande abraço Do Guzang E falou meus queridos Obrigado mesmo Pela sua audiência E até a próxima